Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Que toda vez, toda vez que nós estivermos postando um vídeo, se você estiver aí com as notificações ativas, você vai estar recebendo uma notificação de um vídeo novo, tá bom? Se você ainda não enviou o seu relato para nós estarmos lendo aqui no canal, você pode estar enviando o seu e-mail para o rederoque2013.com, tá bom pessoal? Eu vou ler um relato desesperado de um obreiro, da Ilude, da Ilude. Quando eu falo Ilude, eu falo do sistema religioso que existe, que engana e ilude as pessoas, tá bom? E aqui nesse canal nós estaremos contando as histórias da Ilude e de várias outras instituições, tá bom? Que a Ilude, na verdade, praticamente é a mãe de todas elas, tá? Então eu peço a você que me envie o seu relato, a sua história, tá? Para essa igreja fictícia chamada Ilude. Se você for iludido, então você pode estar mandando o seu relato, tá bom? Esse obreiro me manda esse relato desesperado. Vamos ouvir aqui, ó. Diz assim, ó. Olá, bom dia Marcelo. Eu sou do litoral de São Paulo. Marcelo, onde vamos parar com esse evangelho da teologia da prosperidade e do medo? Eles plantam malícia e mentira e depois, nas reuniões de obreiros, dizem que temos malícia e tentam nos amedrontar. A realidade é essa. A realidade é trabalhar com medo, trabalhar implantando nas pessoas o medo, a malícia. Aí quando, quando eles querem manipular, eles usam isso mesmo contra os obreiros, dizendo que é eles que são maliciosos, que são, né, pessoas que estão com maus olhos, aquela coisa, aquela baboseira que vocês já conhecem, né? O povo sofre com esses pastores de igrejas de bairro, porque eles falam coisas que até o próprio diabo duvida. É muita exploração de tudo. Agora, tem escala até para comprar folha sulfite. E outros envelopes brancos e outras coisas mais. Dizem, oferta e propósitos. E mais ajuda. Onde vamos parar? Agora, agora estão começando a preparar as pessoas com a política, porque aqui não tem vereador. Os que entraram não terminam os mandatos. Muita corrupção e muita mentira. Agora, estão preparando mais um picareta. Obreiros mentirosos e enganadores. E o pastor dizendo que temos que eleger, porque é para nos ajudar. Mentira. Olha só. Mentira. Os obreiros estão abrindo os olhos. O povo está abrindo os olhos. E sabem que essa historinha de dizer que o vereador é para ajudar eles, é para ajudar o povo, ajudar a população. Mentira. Essa história já não cola mais. Essa história já não cola mais. Sabem que os políticos da Ilude é para benefício próprio. Não tem nada a ver com a ajuda às pessoas. Vamos ver aqui. Porque se você procurar esses lobos depois da eleição, eles não fazem nada pelo povo. Não sou eu que estou falando. É um relato. É uma história de uma pessoa que está se sentindo nessa situação. Só ficam à disposição da Ilude. Domingo desceu a lenha nos obreiros. Porque não foram limpar a igreja. Aí eu peço para você, obreiro da Ilude, obreiro de qualquer instituição religiosa. Aqui, nesse canal, estamos falando da religiosidade de homens mentirosos que usam pessoas e a fazem escravas. Então, se você está com os seus olhos quase abertos, olhando, você percebe que você está sendo escravo, que você está sendo usado por líderes religiosos, saia deste lugar. Saia deste lugar. Deus não vai te amaldiçoar. Você não vai ser amaldiçoado. Você não vai ser menosprezado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Leia as escrituras. Leia as escrituras. Que você vai entender. Quem são os lobos? Quem são os cães gulosos? Quem são esses homens que estão te escravizando aí nesta instituição? Domingo desceu a lenha nos obreiros. Porque não foram limpar a igreja. Se você perceber, sempre, você só vai receber paulada na cabeça. Só paulada na cabeça. Pensa. Pensa um pouquinho. Se Deus, se o Deus criador dos céus e da terra, seria dessa forma. O Messias. Olha para o teu pastor. Que você considera ele como pastor. Olha para o bispo da tua igreja. A instituição ilude. Olha aí para o teu pastor. Veja. Será que você consegue ver Jesus nesse homem? Será que você consegue ver Jesus neste homem? Pesquisa aí na internet. Onde o Didi, ele diz claramente. Chama as esposas de pastores de piolho do saco. Amaldiçoa o celular das pessoas. Onde esse homem dá uma banana para as pessoas dentro do dito culto, da ilude. Então, você consegue ver Jesus nesses homens? Bom, se você conseguir, você está extremamente longe do evangelho. Um dia, eu estava longe. Eu considerava esses homens como homens de Deus. Então, analise. Veja se você só não leva na cabeça. Se você só não leva paulada na cabeça. Olha o que você está. Olha a vida que você vive dentro da instituição. Olha a vida que você tem dentro das instituições. Você vive amedrontado. Porque se você não fazer isso, o diabo vai te pegar. Se você não fazer aquilo, o diabo te pega. Ó, porque o diabo vai entrar em ti. Ó, porque o capeta, ele vai entrar. Vai entrar sete vezes pior. E eles trabalham com o evangelho do medo. Aí, esse obreiro diz assim, ó. Que só levou na cabeça, né? Só paulada na cabeça. Desceu a lenha neles. Porque não foram limpar a igreja. Um sol. Olha o raciocínio, gente. Olha o raciocínio. Você tem que raciocínio. Você tem que raciocinar. Eu não estou pedindo para você sair de qualquer instituição sem que você raciocine. Se você não está sendo usado. Se você não é uma pessoa que está sendo manipulada. Ah, Marcelo, eu... Eu... Né? Eu estou bem. Continue. Continue. A verdade é para aqueles que querem a verdade. A verdade liberta aqueles que querem ser livres. Tá? E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Um sol de 40 graus no litoral e ter que ir escondido para a praia, para o pastor e os outros não saberem. Moramos na praia e não podemos ir, ó. Porque o obreiro da Ilude e de outras instituições, eles são obrigados. Obrigados. Ah, Marcelo, ele coloca a arma na cabeça. Não colocam. Mas aí é que vem a manipulação. É que vem o engano. Se o obreiro não fazer, é porque o obreiro está mal. Porque o obreiro tem maus olhos. É porque o obreiro não quer nada com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus para esses líderes religiosos é servi-los. É não ter que pagar um faxineiro para limpar a instituição. É não ter que comprar material de limpeza. É não ter que fazer as coisas que geram, que oneram, na verdade, né? Que oneram a instituição que os obreiros fazem gratuitamente. Não recebem um real por isso. Então, quando o obreiro não quer fazer, quando o obreiro tem que fazer as coisas dele e deixa de fazer as coisas da instituição, então, o obreiro, ele é chamado de caído. Ele é chamado de rebelde. Ele é chamado de várias outras coisas, vários outros adjetivos que as pessoas... Mas ele não é obrigado a fazer, que sai de lá. Mas aí vem o evangelho do medo. Psicologicamente, ele é obrigado. Porque senão o diabo pega. Porque senão o diabo vai dizer, não, ele está fraco. Segundo os ensinamentos do Didi. Já pensou... No final do ano, se quisermos viajar, tem que ser escondido. Porque o pastor diz que é bobagem, né? Fazer o quê? Viajando... Olha só. É bobagem viajar. Cadê? Me perdi. É bobagem viajar. Fazer o quê? Viajando? Para visitar ninguém? Quer dizer, você não pode ter um momento de lazer com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos. Ah, não vai visitar ninguém? Não vá. Porque eles querem a pessoa dentro da instituição, servindo-os. Servindo-os. Sem contar, Marcelo, a guerra que é, que está entre os obreiros e obreiras. Muita inveja, umas das outras. Muita separação de casais, entre obreiros. E eles vão trabalhando através das palavras mentirosas. Está um caos. Mas, para eles, que não pode baixar a guarda, coloca a culpa em tudo e em todos. Menos neles. Vou parar por aqui. Está muito difícil contar, digitando, que começam vindo muitas coisas que vemos todos os dias. De ver tantas, olha só, de ver tanta miséria no meio dos obreiros. E eles mesmo, assim, usando essa miséria para falar que é por causa da gente. Porque estamos mal com Deus. Se ficar doente, porque você está no pecado. Se estiver desempregado, é porque não é dizimista. Se faltar em uma escala da igreja, é porque não tem responsabilidade. A gente sai às cinco horas da madrugada para trabalhar. E chega às seis horas da tarde cansado, com fome. E vamos ajudar na igreja. E somos chamados de moles. Até mais. Até quando você vai aguentar isso aí, obreiro? Até quando você vai aguentar, com esse obreiro, sair cinco horas da manhã de casa para o trabalho? Chegar em casa depois das seis da tarde, cansado, com fome. Você tem que deixar a sua família para ir resolver as coisas da instituição. Você tem que ir lá colar envelope. Você tem que ir lá ficar parado na frente da instituição, dando jornal, dando panfleto, levando pessoas para a instituição. E a sua família morrendo aos poucos. O amor pelos seus filhos, o convívio com seus filhos, morrendo aos poucos. Porque você vive por uma causa que não te trouxe nada até hoje. Você vive por uma causa que não te trouxe nada. Mas cabe a você. E graças a Deus, tem muitos obreiros que estão abrindo os olhos. Muitos obreiros estão vendo a realidade. Estão vendo que estão sendo usados. Que estão sendo usados. E se você é um deles, se você, obreiro, é um desses casos, me envia o seu relato. Vamos lê-lo aqui. Assim como esse obreiro está desesperado, que não aguentam mais tanta pressão e não aguentam mais o caos que está dentro da instituição. Me envie para o redroque2013.gmail.com E mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative ali as notificações para quando a gente postar um vídeo, você receber em primeira mão o nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Mostre para outros obreiros, de qualquer instituição. Talvez você conheça. Você sabe que dentro da instituição a miséria é grande. Entre obreiros, entre membros. Mas porém, o próprio pastor, o próprio bispo, né, usa esta miséria para dizer que você está mal com Deus. Usa. Se você está doente, é porque você está mal com Deus. Se você não tem um emprego, é porque você não é desimista. Mas você sabe que você é. Porque a doutrina do medo é pregada há muitos e muitos anos. Então, faça como é seu obreiro e nos envie um relato. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. E nós estaremos sempre em busca da verdade. Para esclarecer, para mostrar para você, mostrar para você que existe vida fora do sistema religioso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.